Música Alô galera do Carnaval Interativo, vamos aqui mais um dia para falar das escolas de domingo e a primeira, Grêmio Recreativo Escola de Samba Educativa Império da Tijuca É isso, Império da Tijuca, a aula passou aqui no setor 3 muito, muito bem, né, sambando bastante, vibrando Entretanto, o deslocamento, a gente achou que ficou um pouco ruim, não foi conforme o esperado, tá Não ficou claro se foi muito um problema de harmonia mesmo, tá, a escola Mas a aula estava se apresentando bastante, sambando bastante, com o alinhamento perfeito Em determinado momento, o deslocamento deu uma acelerada Então, ficou um pouco ruim essa apresentação no que se refere ao deslocamento Mas, fora isso, existe evolução e harmonia, foi muito bem Cantou muito bem o samba, é uma aula que, ela vem se renovando durante os anos É um trabalho de continuidade que o Urdimar faz lá O Urdimar que é espacista do Rio de Janeiro, espacista da São Clemente, diretor experiente Conhece os pacistas que ele tem Esse ano teve uma grata surpresa de vir ali junto com o Urdimar Sobretudo na questão de alinhamento Kátia Suzuki, também diretora da Capuchosas do Pilates, que faz um trabalho lá, tremendo Da Capuchosas, vem ajudando Com certeza a Kátia, como já fez em outros locais Tanto na Capuchosas, quanto na Renascida de Jacareca Aguá Tá dando uma cancha pras meninas Dando experiência de palco, experiência de show A Kátia é uma passista antiga da Belisabel Tô toporana é da Odione Sena Tem um samba primoroso Tem uma organização enquanto diretora Que eu ainda não vi no Carnaval E é uma ala que tem muito a evoluir até o desfile Na verdade, Rafa, é uma ala que eu até gostei do deslocamento Eu achei o deslocamento ruim O que eu achei foi que o que nos deixou confusos enquanto público Que a gente também tenta ver enquanto público Não somente enquanto pessoas que entendem de alas passas Enquanto público, o que nos deixou confusos Foi o posicionamento dos fascistas masculinos Nos pareceu que eles estavam no menor número No máximo 10 meninos E eles não vieram em fileiras Pareceu que veio dois em uma lateral Dois em outra lateral Mais dois atrás Mais dois na frente De forma um pouco mais destacada Então assim Não aconteceu o que talvez a diretoria quisesse colocar Como diferença de formação masculina Foi diferente pra gente Até demais Então a gente não entendeu muito Essa formação masculina Imagina o deslocamento Quando são meninos experientes Que desfilam lá E desfilam também em outras escolas Mas que começaram no Império da Jujuca Eu gostei muito Muito São Mano Pé Aliás E o meu alívio vai dizer Pelo menos na minha opinião Foi a Aleph Pacense Que passou o melhor São Mano Pé hoje Sim Ocupando muito espaço Esses meninos Como eles vieram no menor número Eles ocupavam muito espaço Na hora do deslocamento A gente percebia que Uma pessoa não consegue Ocupar dois ou três espaços Enquanto está se deslocando Mas parado Consegue Então assim É um ponto que eu acho Que pode melhorar ainda Talvez essa formação Tenha causado uma confusão Na hora do deslocamento Exatamente E aí isso Ficou confuso Eu acho que Talvez Se tivesse um diretor Ali no final Eu também não percebi Se tinha alguém ali Na última fileira Da ala Para poder fazer Ajudar Nessa percepção Da hora De deslocar Trocando miúdos As alas normalmente Fazem um quadrado A ala de passeio Do imperativo Que enquanto se deslocou Pelo menos no momento Que a gente acompanhou A gente acompanhou eles até Por uma distância bem extensa Ela não fez esse quadrado Enquanto parado fazia Enquanto se deslocava Não fazia E também assim A gente sabe que Passista hoje Não vale ponto A gente não é pontuado Mas na hora de tirar ponto A ala de passeio Ela é muito vista Então Isso a gente alerta Os diretores Sobretudo em questão De formação Porque a gente não sabe Como é que os jurados Vão entender Esse deslocamento Porque ver uma ala parada De uma forma Ver uma ala de passeio De uma forma De outra forma A gente não sabe Como se vai funcionar Muito na cabeça Do jurado Também acho Pode ter sido prejudicada Porque hoje Está acontecendo Uma coisa Que as alas Estão migrando Para a frente Das baterias E não estão Fazendo mais recurso E às vezes O carro corre muito O carro do som Às vezes Ele fica um pouco mais E a ala de passeio Militário Ainda vem atrás Então assim Para desfile Talvez fosse até melhor Vindo à frente Mas como já está vindo Atravessar e técnico É algo que não vai mudar Para o desfile Mas talvez É uma boa sugestão Para harmonir Para a direção de caravão Para a vida de chuva No ano que vem Colocar essa ala de passeio Na frente Porque assim A gente diz que Tem alguns estudos A gente conversa muito O passista Ele dá três passadas Enquanto um componente Normal da uma Então é meio que desumano Você botar uma ala de passeios Para cobrir o espaço Da bateria Quando ela fala de recuo E o passista É um passista É um salto O passista É um mais currido É um sambando E quando ele vai Comercer o recuo Ele não vai correr Ele vai fazer O que ele sabe fazer Que é sambar Mas sambar Se deslocando Uma ala Que vem atrás Formada só para aquilo Para andar E fazer aquele recuo Sempre vai fazer Um recuo melhor Que uma ala de passeios Que só dança Então vai essa sugestão Para as alas Que ainda vem atrás Sobretudo Todo diretor Que é aquela ala de passeios Todos os diretor de passeios Que é aquela ala de passeios Que vem na frente Mas essa é uma sugestão Para a direção de harmonia Para as direções de carnaval E as escolas Que estão colocando ela Na frente Estão fazendo o recuo De forma perfeita Com as alas Que são exatamente Treinadas Para fazer só um No mais Para mim A ala de passeios De fazer executar De parabéns Vestimenta muito bacana As meninas vieram Com Marroco 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 Com muitos brilhos Deixando bem à vontade As meninas Para poder sambarem Os rapazes vieram Com um terno Um conjunto verde escuro Um terno Com pões de marrom Um chapéu africano Chamado cuff Que é aquele bem Redondinho De mesmo tom De tecido Terno E tudo Para que eles tal Já está um pouco mais Estenso Com colete Por dentro É uma calça masculina Verde musgo Um colete por baixo Sem blusa Também verde 2 mil sapatos pretos É Muito maneiro Uma informação A ala espacista Do Império da Tijuca Muito embora Nos últimos anos Ela não tenha Recebido tantas premiações Mas é a ala espacista Que é a maior Governadora De São Planete Ela tem Dois a mais Que A segunda a mais Premiada Então é uma ala Que é sempre Muito efetiva E é sempre muito forte Continua Da primeira forma Só rever Essa questão Do desligamento E Com certeza É isso A Lainara Teles Rainha de Bateria Foi uma grata surpresa A Lainara veio sambando muito Veio vestida de noivinha É Eu achei que A coisa mais bacana Na apresentação Hoje Da Lainara Foi felicidade Lainara passou muito feliz Brincando À frente da bateria À vontade Salvando muito Apresentando A bateria Mas Se as pessoas Que vieram hoje A Sapucaí Quisessem Olhar O que é uma rainha De bateria À frente da bateria Feliz Eu acho que hoje A imagem da Lainara Passou isso São gol feliz Exatamente Lainara também Que é família Ela está na escola De finança E é a rainha de bateria Já há alguns anos Conhece muito bem Seus ativistas Conhece muito bem Seus diretores Desempenhou seu trabalho Muito bem Na frente da bateria Ela vem evoluindo E evoluindo Ano após ano Em questão de corpo Em questão de samba No pé E a Lainara Hoje Para mim É uma das melhores Rainhas de bateria Dupla É isso Galera Beijo Até semana que vem